Igual, o Globoplay eu tenho, mas eu pago pelas séries e pelos filmes. Exato, eu também, pô. Até a série da Damaris que a gente comentou, eu vi lá. É o que você fala, se chegou hoje o IPTV aí, que tem aí, tem tudo. Vai engolir também, né? Tá, engoliu, já engoliu. Já engoliu, né? Engoliu. Paga 40 reais por mês o cara. É errado isso, pelo amor de Deus, gente, por favor. Eu tenho. É errado? Esse negócio é errado? É errado, é errado. É pirataria, mano. Mas o que? Pirataria? Considerada pirataria? É, pô, pirataria. Eles não pagam pela transmissão, eles roubam a transmissão. Cara, que doideira, mano. Será que tem só no Brasil? O que acontece? É o mais cai, só que... O sinal é liberado, tá ligado? O sinal é liberado. Vem de vários lugares do mundo e tal. Aí você tem que captar, você tem que ter um tipo chamado Redend, umas antenas, você capta esse sinal, aí transmite, aí pega esse sinal, transmite esse sinal, converte, pode transmitir. Eles não, eles pegam, só que existe um valor pra você fazer isso. Você sabe fazer isso, sabe, gente? Não, porque eu trabalho na empresa. Então, meu pai tinha muito tempo atrás antes de ter esse IPTV. Meu pai tinha um amigo, tinha, né, meu pai, faleceu, que ele, meu pai comprou esse aparelho, aí o cara falou, pô, se você comprar esse aparelho, eu boto qualquer sinal aí de televisão pra você. O cara comprou, aí ele sabia disso, ele foi lá, comprou uma antena. Seram duas antenas antigamente. Exato, aí botava no sinal lá, passava toda a transmissão. Exatamente, é assim que eles faziam, eles captavam o sinal, só que era roubado. Isso que é IPTV, pô, isso que é IPTV. Aí os caras fizeram isso e vendem a transmissão. Só que o que eles fazem hoje? Eles não usam mais a antena, eles usam só a internet, porque eles conseguem ir atualizando, fazendo ali pra internet. internet, o aparelho hoje é digital, entendeu? Então eles conseguem fazer isso tudo pelo aparelho. Mas por exemplo, um aparelho desse aí, você consegue pagar por cartão, boleta, essas coisas? Não, o aparelho você compra aí, pelo que eu vi já no mercado, cento e poucos reais, e você paga um cara ali pra você ter ali os canais. Mano, o aparelho é o TV Box, o aparelho é o TV Box, o aparelho é o TV Box, é, exatamente. Tem não? Não, pô, porque... Ah, é o aplicativo, mas a televisão tem que ser... Smart. Smart. Não, o aparelho é o TV Box, ou o Google, aqueles outros... Google Chrome. Isso, esse aparelho é só se você não tiver a televisão Smart. É. Então o IPTV é um software, não é um... É um aplicativo, é um software, é um aplicativo. Google, eu tenho no meu celular, tem, pô, eu tenho no meu computador, no meu celular. Isso aí. Só que é sinal roubado, pô, é rápido. Aí, exemplo, o cara, o cara, só que não é só televisão, tem todas as séries, todos os filmes também, os caras baixam lá, botam tudo. Então, mas eu tô te perguntando, como é que você paga isso mensal? A quem você paga? Tem um cara, tem um cara, se você procurar aí na internet, sempre tem alguém vendendo. Tem site também. Mercado Negro. É Mercado Negro. Porque, tipo assim, se tem site, se você paga boleto, você paga boleto? Não, você faz depois, faz Pix. É, Pix. Todo dia, é estriável, né? Não, geralmente isso aí é que a polícia não pega porque... Não, o aplicativo é o seguinte, quando você entra nele, tem uns dias lá com contato. Você bota lá uma recarga de 30 dias, você paga um valor, bota uma recarga de 30 dias lá, aí beleza, aí vence, aí vai bloquear. Aí você fala, cara, eu quero renovar. Aí você manda, você faz um Pix pro cara que é responsável, aí eles vão lá e renovam pra você. Não é tão escondido assim, não. Se você botar IPTV no Google, você vai encontrar sites. Que os caras vendem. Aí você compra lá. Cara, você entra aí nesse negócio de feirinha online aí e tem uns caras oferecendo. Só que é errado, mano. Porque, pô, mano, esse negócio de pirataria e tal, quando quer pegar... Os caras conseguem, lembra antigamente quando tinha o Megafilme? Vocês pegaram essa época, o dinheiro não sei se pegou. Megafilme HD. Pô, mano, quem não tinha Netflix, essas coisas assim, que não conseguia pagar, era tudo Megafilme. Aí o Megafilme era o maior site online que tinha no Brasil na época. O Brasil Federal fez uma operação e derrubou. Não, e faz em direto e pega um monte de aparelho aí, mas... Só que assim, igual, se é um software, eles podem derrubar o software, pô. Você falou do bagulho até que me lembrou. Essa semana passada eu vi um... A série que tá no Netflix, depois vocês quiserem assistir. Do Spotify, mano. Do Spotify. Muito pica a série. Qual o nome? Lembra daquele... Não, Spotify mesmo, a série. Spotify. Lembra daquele... Porra, lembra lá... Antigamente quando a gente baixava música no computador? Lembra aquele azulzinho? Pirata Bay, Pirata Bay. Aquele aplicativo azul, pô. Porra, esqueci o nome do site. É, Pirata Bay, Pirata Bay, Pirate, alguma coisa assim. Esse site, porra, rodava o mundo todo. Todo mundo baixava música ali. A D, Pirata. Eu tô ligado, lembra? Baixou o filme nisso aí? Porra! Mano, aí você baixava e botava no Torrent. No Torrent, isso aí. Ó, mano, aí os caras... Os caras pegaram esse... Fizeram esse site. Por isso que foi criado o Spotify. Por quê? Porque o pessoal lá da... Da gringa lançava a música e os caras tacavam nessa parada. Os caras não ganhavam dinheiro. Aí os caras fizeram o Spotify por causa disso aí, mano. Assim, depois vocês veem a história lá. Esses caras do site ganharam muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Tipo, eles lançaram o site com pirataria. Aí a polícia lá federal deles batia. Eles pegavam, tiravam o site daqui e botavam em outro lugar. Em outro país. Paraíso fiscal. Mano, esse site rodou muitos anos. Os caras até hoje rodam. O site tá funcionando até hoje. Até hoje? Até hoje. Mas tá em paraíso fiscal. Ninguém bate, pô. Porque o IP deles tá em paraíso fiscal. Paraíso fiscal não. Acho que é paraíso fiscal que fala. É paraíso fiscal, é. É, tá. O IP deles tá em países que não tem como a polícia bater. Os caras ganham dinheiro até hoje. Mano, o megafilme, quando a quadrilha foi desarticulada, saiu até no Fantástico. E, tipo assim, tinha no Japão, tinha vários escritórios, pô. Que isso, cara. Era uma parada muito grande. E era muito rápido. Saiu o filme. Aí mais saia limpo. Em seis dias, cinco dias. Mas você acha que tem... Aparecer agora, IPTV, um dia saiu do cinema. Pô, mano, mas isso há anos atrás. Não, é. Hoje é tudo muito dito. Hoje é muito rápido. Mas vocês acham que tem como combater hoje? Eu acho que não. Não, tem não. Não, tem, mas não quer, né? Não. Porque, cara, se o aplicativo você não baixa dentro do iOS, ou então daquela... Android. Porra, então tem como, pô. Ah, mas aí, Sérgio, é... Tem domínio, você acha? Não, não, a maioria é pelo Google. Direto pelo Google, nem é pelo Android. A maioria é pelo... Não, tem aplicativo pelo Google, pelo... O meu é pelo... Pelo Android. É. Mas tem pelo Google também por causa disso daí. É, pelo Play Store. Exatamente. Pelo Play Store, então. Mas também tem direto pelo Google também. Aí não tem como combater. É, pô. É muito complicado. Não é fácil mesmo. Brabo. É que tem muita gente ganhando dinheiro com isso aí. Envolvida grande. A pessoa não derrubava, pô. Sempre é assim, mano. Pirataria não adianta. Não tem como derrubar, não. Não tem como a ideia. E aí